Vamos agora a São Paulo conversar com a jornalista Beatriz Carapito. Oi Beatriz, boa noite para você. Oi Edgar, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham hoje. Bia, agora há pouco a Casa Branca, nos Estados Unidos, a sede oficial do governo americano, se pronunciou sobre a relação entre China e Rússia. O que dizer sobre isso? A Jean-Pierre, secretária de imprensa norte-americana, afirmou que o presidente Xi Jinping precisa tomar uma posição sobre a guerra. Ela também acrescenta que a aproximação entre as nações é preocupante. Mais cedo, Joe Biden e Xi Jinping fizeram uma ligação de quase duas horas. Nela, o chinês disse não ter interesse em fomentar o conflito na Ucrânia. Enquanto isso, o governo norte-americano já se articula e deve participar de cúpula da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar, na qual a Ucrânia está tentando entrar. O anúncio foi feito há pouco, há algumas horas, no Twitter, por um membro do governo norte-americano. E mais cedo, o Vladimir Putin foi ovacionado em um discurso. Foi dito o quê? Putin disse que as tropas russas estão fazendo um ótimo trabalho e parabenizou os soldados que estão lutando no fronte de guerra na Ucrânia, o que exaltou os ânimos das pessoas que assistiam o evento. Até porque antes e depois da fala do chanceler russo, houve shows de música pop com alguns artistas que apoiam o regime. A cerimônia era para comemorar aí os oito anos da anexação da Crimeia, território antes que era da Ucrânia, à Rússia. O evento também contou com uma falha técnica, o que trouxe aí alguns rumores e especulações de que um ataque hacker tinha invadido o sistema russo. No entanto, não foi nada disso. O Kremlin ressaltou que esse ataque, esse ataque não, perdão, essa falha na transmissão ocorreu justamente por uma falha técnica e que nada, nenhuma conspiração foi adiante. Aqui no Brasil, Beatriz, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele determinou a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram. Exatamente, a ordem foi emitida nessa quinta, mas veio à tona hoje e atende a um pedido da Polícia Federal e foi encaminhada a plataformas digitais e provedores de internet que devem adotar aí os mecanismos para inviabilizar a utilização do Telegram. A decisão atende a um pedido da PF, a Polícia Federal, e foi motivada pelo descumprimento de ordens judiciais pelo Telegram. Recentemente, atendendo a determinação do Supremo, o Telegram bloqueou três perfis apontados como disseminadores de informações falsas, as famosas fake news. Um deles foi o blogueiro e jornalista Alain dos Santos, um dos aliados mais próximos à família Bolsonaro. Pia, o ex-presidente da empresa de transportes Itapemirim, o Sidney Piva, deverá voltar ao cargo. Por quê? Isso acontece porque a Justiça de São Paulo resolveu revogar o afastamento do Piva, que é um empresário e dono da Itapemirim, linhas aéreas e transportes, por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro. O escritório que representa a Piva disse que essa era a decisão mais coerente, de fato que a decisão ocorreu na primeira vara federal, de falências e recuperações judiciais, em meio a alegações de riscos de que fazer a troca da administração agora seria decretar a morte da empresa, já que a Itapemirim está, segundo o juiz, à beira da falência. Apesar da possível volta ao cargo, o Sidney Piva pode continuar sendo investigado por eventuais crimes. A gente lembra que o afastamento dele se deu pelo DIPO, o Departamento de Inquéritos Policiais, que determinou o uso de uma tornozeleira eletrônica e também pegou os passaportes dele, Edgar.